Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, seu programa Morning Call, sua primeira informação do dia, meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama do mercado para amanhã de hoje, hoje dia 18, isso aí, dia 18, segunda-feira, dia de feriado nos Estados Unidos, feriado de Martin Luther King e, portanto, as bolsas americanas, tanto o mercado de ações quanto o mercado de títulos estarão fechados para a sessão de hoje. Mas antes disso, antes de complementar esses dados, vamos falar dos mercados internacionais, como sempre, começando pela Ásia e Oceania, tivemos bolsa operando em queda, com exceção da China, Tóquio fechou, a bolsa, o principal índice Nikkei fechou em queda de 1,12%, Hong Kong uma queda de 1,45% e as ações chinesas, o Xangai Composite fechou em alta de 0,4%. As ações chinesas avançaram após, dado, mostrar a recuperação dos preços de imóveis em outras cidades e especulações de que o mercado pode estar sobrevendido. É um fato que esse é um pequeno dado frente ao dado que tem para sair amanhã, na terça-feira, que são dados de produção industrial e dados que eu diria que são aí, que o mercado está super de olho para ver se realmente a economia está desacelerando demais, perdeu a mão da desaceleração ou não. Além disso, houve também uma certa estabilidade do Yuan, a moeda chinesa, por parte do governo local e que, portanto, também trouxe um pouquinho mais de confiança na retomada chinesa. Os próprios metais acabaram avançando um pouco mais também, trabalhando no terreno positivo. Bom, esses seriam os noticiários pela ASEANIA. Vale lembrar que, na meia-noite de amanhã, nós vamos ter dados importantes da economia chinesa. Conforme falei, teremos o PIB e produção industrial do quarto tri, ou seja, do último trimestre do ano passado. Isso aí é um dado relevante. O Yen recua após o Banco do Povo aumentar a taxa de referência do Yuan, reduzindo o nervosismo no mercado chinês com um controle ali, mais ou menos, um controle nas mediações do câmbio. Os mercados pela Europa vão oscilando também um pouquinho, não com aquele volume todo, com aquela expressão toda, afinal de contas é feriado no mercado americano. Ok? Mas segue trabalhando no terreno positivo, ainda refletindo as questões do petróleo, que eu já vou falar na sequência. Londres, nesse momento, segue operando na estabilidade, no 0 a 0. Paris, uma operação de queda de 0,27%. E a Bolsa e Franco, na Alemanha, com uma leve queda de 0,07% dos mercados. Em geral, começando a se afastar um pouquinho das mínimas por lá, mas sem aquela expressão de volatilidade, volume, em função do feriado. A grande verdade é que os mercados europeus abriram em forte queda e aí depois agora reduziram um pouco a sua queda, sinalizando a recuperação parcial das perdas da semana passada. Petróleo, gente, assunto tão falado na semana passada e certamente vai ser o assunto dessa semana também. Petróleo trabalhando abaixo dos 30 dólares o barril, 29,09 dólares o barril de petróleo, nesse momento caindo 1,12%. O futuro americano, apesar do feriado, ele negocia hoje, termina um pouco mais cedo. Apesar do mercado feriado americano, ele opera em alta de 0,27%. Em relação ao petróleo, gente, ontem, no domingo, com o Rafi, eu fiz diversos comentários, eu coloquei os gráficos de todas as principais petrolíferas do mundo, coloquei contra as ADRs, cotado em dólar, fiz uma série de estudos e conclusões importantes. O fato é que havia um acordo e um fechamento de mercado para o Irã, em função da fabricação de armas nucleares, etc. Então, houve sanções dos Estados Unidos por todos os lados, inclusive sanções comerciais, por conta da fabricação, do enriquecimento de urânio, de projetos nucleares. O que aconteceu é que essa sanção acabou ontem com um novo acordo desses projetos nucleares, que não ia fabricar, que ia fabricar, enriquecer urânio para fins pacíficos, e aí, portanto, essas sanções acabaram. E uma das sanções importantes que nós tínhamos era o fim do comércio com o mercado iraniano, que é rico em petróleo. Então, o Irã está vindo aí com a faca nos dentes, querendo jogar petróleo na sua economia. E já estamos vivendo um período de excesso de oferta, o que vai acontecer é mais oferta ainda pelo curto prazo. Então, é isso que está acontecendo hoje em dia, a preocupação com o petróleo. Esse estudo completo, você assiste no domingo com o Rafi, é só colocá-lo no meu canal do YouTube, Rafael Figueiredo, que está bem completinho, que eu falo exatamente essas questões. E preparo, obviamente, vocês para a semana que está começando, a semana que está começando. A agenda de hoje é uma agenda fraca, em função do feriado do mercado americano. Nós temos a pesquisa Focus, que eu não consegui olhar nada aqui da pesquisa Focus desde a hora que eu cheguei, mas vou comentar sobre ela na sala de análise. Balança comercial semanal, um dado tradicionalmente, que sai toda segunda-feira, às 3 horas da tarde. E é esperado até o dia 21 e 22, dados de confiança da indústria, medido pela CNI, e a arrecadação de impostos. Esse dado pode sair até dia 21 ou dia 22. E amanhã, sim, é que o Coru Cone, que teremos aí uma série de dados importantes, seja na madrugada de hoje, ao meia-noite, sai dado importante aí. E esses dados, que são geralmente da China, que devem conduzir o fluxo, conduzir o humor para o mercado em geral. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa e dar uma olhada aqui no comportamento dele. Ele parou aqui certinho no suporte, ele parou na região do suporte aqui, que é a projeção desses dois pontos, seja a projeção dada pela figura triangular ou seja dada pela amplitude da consolidação. O mercado parou aqui nesse ponto e agora é preciso que a gente olhe o gráfico semanal para tentar ter uma ideia para onde vai esse mercado. E o próximo alvo desse mercado está aqui, seria a faixa de 36.600 pontos, que é o último fundo aqui de 2009, antes da gente bater o fundo da crise de 2008. Então tem mais esse espacinho aqui para atingir. Eu acho que ainda logo no curto prazo deva ser alcançado. Claro que o mercado pode sofrer algum tipo de repique, é super normal ter esse repique, voltar para a região próxima aqui do 40.900, 41.000 pontos para cravar um topo e voltar a cair. O que não podemos fazer é comprar esse mercado achando que está vindo um fundo aí, porque esse fundo ainda pode demorar para sair ou ao menos a gente ter uma ideia de que tem mais, como é que pode dizer, tem mais tendência ainda para se cumprir para só depois o mercado começar a buscar uma melhor reação. Tá ok? Bom pessoal, então seriam essas informações que eu queria passar para vocês. desejo a vocês aí um pregão, tudo de bom nesse pregão, bons negócios, uma excelente semana. Olhem lá o domingo com a Vi para se preparar melhor, para ficar melhor preparado para a semana. E claro, a gente volta amanhã aqui, às 8h35 da manhã, para o Monecó, para a sua primeira informação do dia. Grande abraço, bom dia e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri